Ao redor dos conflitos que atingem o Brasil, existe uma população que resiste. Esse é o texto que abre a exposição Resistir, que está em cartaz na sala Arte e Design, localizado na reitoria da UFPR. Desenvolvido ao longo de 2018 pelos jornalistas, fotógrafos e ex-alunos da UFPR, Plínio Lopes e Gustavo Queiroz, o projeto tem por objetivo dar visibilidade ao dia a dia dos brasileiros que sobrevivem diariamente em espaços marcados pela violência. O projeto Resistir é um projeto de fotografia que tenta mostrar a resistência das pessoas. A gente escolheu alguns lugares que seriam conhecidos ou famosos, entre aspas, por serem violentos e a gente tenta mostrar esse outro lado, a resistência humana, na verdade. Então a gente foi para Altamira, a gente foi para o Rio de Janeiro e a gente foi para o Caximba, aqui em Curitiba. E como que surgiu o projeto? A proposta do projeto surgiu através de uma bolsa de uma universidade dos Estados Unidos, em Texas, e é uma bolsa de fotografia em situação de conflito. Então é uma bolsa que acontece para o mundo inteiro, alunos de jornalismo, estudantes podem se inscrever. E a nossa proposta foi fazer uma outra proposta, porque a gente viu que todos os anos anteriores os projetos fotografavam o conflito em si. Essa era a proposta, encontrar lugares supostamente conflituosos no Brasil e responder a essa demanda. É sempre tentar mostrar a resistência das pessoas que estão morando, né? Até por isso que o nome do projeto é Projeto Resistir, né? A gente tenta mostrar como as pessoas estão resistindo, como elas estão lutando, seja pela contra-violência policial, que em alguns lugares acontece, a violência habitacional em alguns outros lugares, ou seja, os diversos tipos de violência que elas estão enfrentando no dia a dia. As fotografias em exposição mostram retratos de pessoas que, apesar do cenário que a cercam, encontram soluções de resistência. Resistir, nesse sentido, é continuar lutando e vivendo da sua maneira, apesar do preconceito e da negligência, do governo, da polícia ou da própria população. A gente gosta bastante dessa foto, porque ela resume bastante o nosso projeto, porque esse aqui é o Dejaí, é o ascensorista. O Santa Marta foi urbanizado, isso quer dizer que a prefeitura está lá até o topo, então tem coleta de lixo, enfim, mas não quer dizer que não tenha problema de habitação e de violência. Então, apesar de ele ter passado por uma pacificação, ainda existe bastante. Então, essa foto mostra a marca da violência, ela está aqui, mas ela também mostra um pouco a marca da resistência, da esperança, do olhar do Dejaí para a comunidade. Acho que essa fotografia daqui é uma das fotografias mais significativas do projeto e uma das que eu mais gosto. É uma que eu fiz enquanto a gente foi, no primeiro dia que a gente chegou em Altamira, e a gente foi para o Rio Xingu, e o Rio Xingu é muito especial para eles. Porque o Rio Xingu foi o rio que mudou o curso por causa da construção da urzina de Belo Monte, que afetou a vida da maior parte das pessoas que estão morando em Altamira, mas também é o rio que dá alegria para eles no final da tarde, porque lá é muito calor. Então, eles aproveitam para ir no final da tarde jogar bola, entrar no rio, e aqui a gente pegou um momento de descontração deles, que eles estavam no rio se divertindo e esqueceram os problemas que eles estavam enfrentando, na verdade. O projeto Resistir é fruto de uma bolsa oferecida pelo Centro de Conflito e Desenvolvimento da Texas A&M University dos Estados Unidos, voltada para estudantes do mundo todo. A exposição, realizada em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, fica em cartaz até o dia 24 de maio. A gente começou a concorrer para a Bolsa, na verdade, em 2017. Quando a gente ainda era estudante, a gente estava começando a fazer a nossa TCC. Gustavo depois foi fazer o TCC dele sobre a Caximba, que foi um dos lugares que a gente incorporou no projeto fotográfico. O ano que a gente fez o projeto em si, que a gente visitou os lugares, fotografou, editou as fotografias, a gente ainda era aluno da universidade. Então, é um projeto que tem muito dedo da universidade também. Fora da gente ser estudante, a gente teve apoio dos professores, a gente conseguiu muitas conversas com professores que estudavam essa questão, como o Zeca, que é professor de jornalismo, ou até nas aulas de fotojornalismo e de fotografia que a gente teve. A nossa ideia, de fato, é a gente conseguir dar um retorno para essa população, essas pessoas que foram fotografadas, e também para a população de modo geral, que é ter uma proposta da universidade. A gente dá esse retorno, de fato. Então, a gente vai além da exposição, a nossa ideia é transformar isso em uma característica um pouco de oficina, de educom, de educação. Então, é pensar como que a comunicação pode estar inserida nesses espaços. E promover os direitos humanos de uma forma mais significativa. Então, a gente faz algumas oficinas, vamos passar alguns colégios, vamos trazer pessoas também da Caximba, alguns adolescentes, para participar desse processo com a gente aqui.